E aí pessoal, tudo tranquilo? Eu preciso fazer um comentário aqui porque eu sei que muitos de vocês acompanham o canal DistroTube do Derek e que muitos de vocês ainda confiam bastante nas informações que ele passa e de fato ele tem coisas muito interessantes no canal dele. Mas esse vídeo em específico que eu estou compartilhando aqui com vocês, Stop Pretending Beam S6 is a Real Shell, ou seja, pare de fingir que o barra Beam SH é um shell de verdade. Ele faz algumas afirmações que são no mínimo confusas e que podem atrapalhar bastante quem está tentando aprender o shell do sistema operacional GNU com Linux e principalmente vocês que estão aí tateando ainda na criação de scripts. A ideia básica e o principal erro desse vídeo dele, que é bem curtinho, é que a hashbang barra Beam barra SH não é um shell de verdade, de fato não é um shell de verdade. Isso aqui é um link simbólico que vai executar o shell que estiver definido por padrão no sistema da gente. E ele até fala isso, olha, barra Beam barra SH é apenas o seu shell padrão, só que isso é apenas metade correto. O barra Beam barra SH, ele não é qualquer shell padrão, porque nós temos dois shells, se você pensar bem. Eu tenho o shell interativo, deixa eu digitar e falar sempre no problema, e shell não. Qualquer um dos shells que você tem aí no seu sistema pode trabalhar dessas duas formas. Por exemplo, a gente utiliza o bash por padrão aqui no Debian, né? E o bash, ele serve tanto como shell interativo quanto shell não interativo. E o que significa shell interativo? Shell interativo é esse que eu estou usando aqui no momento. É o shell que é carregado junto com o terminal para que eu possa digitar comandos, para que eu possa interagir com ele. Por isso é chamado de interativo. E o que seria um shell não interativo? O shell não interativo é o shell que eventualmente será executado a partir de um script, ou então a partir da chamada. Por exemplo, SH e aí menos C e aqui uma lista de comandos. A mesma coisa se fosse bash aqui, também seria a execução de modo não interativo do próprio bash. Mas a confusão dele é compreensível, mas ela vem do desconhecimento desse pequeno detalhe. Shell interativo e não interativo não significam necessariamente o shell que você configurou para ser o seu shell padrão. Nós temos esses dois modos e temos, portanto, dois padrões. Então veja só que interessante. O shell padrão para o seu usuário será aquele definido no arquivo barra etc barra passwd. Eu não vou executar isso aqui completo, porque vai ficar uma confusão danada no terminal. E eu vou fazer aqui um grepe só do meu usuário. Blau. Então está lá. Repara que o último campo, e aqui os campos são separados por dois pontos, indica barra bin, barra bash. Ou seja, este é o shell configurado para o meu uso. E para o meu uso de modo o quê? De modo interativo. Quando a gente está falando de shell não interativo, a gente não está falando sobre o shell que vai ser executado por padrão assim que eu executar um script. Não. Se o meu script não tiver uma hashbang, se ele não tiver isso, ele vai ser executado pelo mesmo shell que estava sendo executado no momento que eu fiz a chamada ao nome do meu script aqui na linha do comando. Então esse seria o shell que executaria um script sem uma hashbang. Quando eu coloco a hashbang, eu vou colocar aqui barra bin, barra bash mesmo, o que seja. Não importa quais as outras formas de fazer isso. Se eu especifico que é barra bin, barra bash, na minha hashbang, o sistema vai saber que o meu script tem que ser executado com esse barra bin, barra bash e isso vai acontecer de modo não interativo. Então não importa qual o shell que eu escreva ali. Agora, a situação especial que é a causa do problema aqui da afirmação do Derek no Distrotube, é o barra sh. Este barra sh, ele vai ser sim um shell padrão definido para você, mas não é um shell qualquer. É o shell definido no seu sistema para ser o shell não interativo por padrão. E tanto que, no caso do Debian, mais uma vez, se eu fizer o ls menos l deste caminho, barra bin, barra sh, repare que ele é um link simbólico que aponta para um shell chamado dash, com d de dado. Então, o dash, ele será o shell não interativo padrão, mas ele não é não interativo padrão e vai ser executado sempre. Não, ele só vai ser, só vai cumprir a sua função de shell não interativo padrão, se no meu script existir esta chamada ao shell bin, barra sh. A necessidade de definir um shell não interativo padrão tem a ver com a compatibilidade de scripts com um conjunto de funcionalidades definidas na norma POSIX. POSIX é um conjunto de normas que define que comandos, que sintaxes, enfim, seriam aquelas mais comuns a todos os shells e que remontam, de fato, ao shell original lá no sistema operacional UNIX, provavelmente ao Thompson Shell ou até ao Born Shell, que são os shells mais tradicionais de sistemas UNIX. O dash, ele tenta ser esse shell, o equivalente, ou se aproximar dessas especificações POSIX e, portanto, das especificações do shell original dos sistemas UNIX. Mas, ele é apenas um shell que, por acaso, está apontado para o barra bin, barra sh. Então, quando você escreve barra bin sh, você não está determinando que o seu script é POSIX e nem está determinando que o script seja executado com o seu shell padrão, porque não é um padrão qualquer, é especificamente o padrão para o shell não interativo no seu sistema. Consequentemente, pode usar, sim, o barra bin, barra sh, porque se o seu sistema foi montado de forma a seguir as normas POSIX também, ele terá um shell que é capaz de interpretar scripts com as restrições das normas POSIX. Agora, o dash, por exemplo, ele tem lá o seu conjunto de funcionalidades, sintaxes, etc., que já estão contidas, por exemplo, no BASH. Então, se você escreve um script respeitando as normas POSIX, ele vai ser executado no dash e também vai ser executado se o seu sistema aqui apontado, o seu sistema não, se o seu shell padrão para o modo não interativo, também estiver apontado para o BASH. Então, essa é uma preocupação secundária. O que nunca você vai fazer é pegar um shell um pouco mais exótico, como, por exemplo, o FISH, que é o que ele sugere aqui, e colocar como o shell padrão, barra bin, barra sh, o shell padrão não interativo. Se você faz uma coisa dessas, você está colocando um shell que não é POSIX para a função de um shell POSIX. Então, isso é uma proposição tanto quanto até absurda. E até eu imagino que, pelo tom aqui do Dereck, ele esteja sendo sarcástico em relação a isso, né? Eu acho que esse vídeo não é para ser levado a sério. Mas como nós temos aqui a barreira da cultura e do idioma, pode ser que muita gente leve isso a sério e que não pare para analisar esse fato. Então, uma retrospectiva para fechar é a seguinte. O shell padrão para o modo não interativo é aquele que está linkado a barra bin, barra sh. No caso do Debian, é o dash. O shell padrão para o modo interativo, ele é configurado e vai aparecer na definição aqui do barra etc, barra paswd. Isso pode ser mudado de várias formas, não vem ao caso aqui nesse vídeo, mas é importante que você saiba que ele pode ser mudado. Mas por padrão, aqui no Debian, é o barra bin, barra bash. Também não significa utilizar o shell padrão quando o seu script está sem uma hash bang. Se o seu script não tiver hash bang, ele vai ser executado pelo shell que estiver em execução aqui na linha do comando, no seu terminal, na hora que você faz a chamada do seu script. O shell padrão não interativo só é executado se o seu script estiver na hash bang, barra bin, barra sh. Eu espero que com isso vocês tenham entendido um pouco melhor o que é o barra bin, barra sh na hash bang, o que é um shell padrão não interativo e o que é um shell interativo. Então a gente vai se falando, muito obrigado e um grande abraço.